E aí galera estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico de novo fazendo o teste com armamento com alvo e movimento os dois últimos vídeos deu para vocês verem como é que tá coisa né aqui no mapa do Golfo Pérsico não tô conseguindo acertar o alvo não sei porque é lá no mapa do Cáucaso a coisa tá mais fácil vamos tentar de novo aqui armamento armamento GBU12 vou jogar só uma vou só colocar nessa configuração td2 td i int eu já vi teste com essa aqui não deu certo mas fazer o que né vamos a essa configuração aqui não tem de acertar esse cara agora querendo ou não viu Ok vamos descer nosso sensor para lá e já apagou o dia que sensor tiver igual do a 10 ou pelo menos próximo tá bom viu até lá já vou falando isso vai demorar viu vamos já configurar aqui vou só mudar um negócio aqui deixa eu ver se eu mudo se eu não mudo peraí vou mudar não o que que eu quero aqui não o status não vou falar o seguinte não vou ficar inventando não peraí vamos terminar o que eu queria fazer aqui pronto depois eu penso nisso vamos dar esse sensor aqui vamos dar um zoom laser o nosso alvo lá vão ter de acertar nesse cara querendo ou não nem que tem de dar a volta só que eu não acerto joga uma bomba o cara sabe que você tá tentando acertar ele né uma bomba opa ag armado td2 td2 automático uma bomba lá no mapa do cálcaso ficou mais fácil fazer essa missão fio só espera ele chegar mais perto ali para gente travar o laser nele só fazer um teste aqui nossa senhora aí sensor isso que não é porque é dia não viu faz isso a noite a mesma coisa o pessoal tá apanhando feio para deixar estranho cem por cento vai ficar bonita aqui a luzinha com deus o outro 20 vamos ligar o laser aqui porque se eu não me engano ele tá travando com em torno em torno de 15 e 16 vai fi pega pega temos olha lá quer pegar não 17 pegou pegou em torno de 17 e 16 olha lá travadinho vou soltar só uma bomba se não der a gente dá a volta e joga de novo e não vou mexer na configuração viu quando eu digo dá a volta porque eu já fiz isso aqui e não acertou você acredita você viu o vídeo que eu coloquei lá no mapa do cáucaso acertou na primeira batida fi tem coisa que você não adianta nem queimar neurônica estranha aqui viu desce a sword av 8b se é fazendo teste de armamento com alvo em movimento 50 olha lá o tgp tá funcionando de boa com certeza é a configuração do fusível aqui viu mas eu já testei todas aqui não mudou bolofa nenhuma fi você erra na primeira e acerta na segunda que tem esse aqui safe 2 1 int bora lá 16 lá vai uma bomba desce beleza bomba descendo vamos ver se ele queima a língua não vai acertar e né não vai acertar e aí se ele queima a língua não vai acertar não vai acertar não vai acertar não vai acertar queima a língua filho da mãe escrever Não vai acertar Olha lá Nossa senhora Quem é que aguenta um trem desse? Como é que eu ganho a vida desse jeito? Vamos dar um negócio aqui Já desceu uma bomba mesmo? Vou dar uma volta e tentar pegar ele ali Só deixa ele distanciar um pouco Agora 4G Calma piloto Tem que aguentar no Minus 5 Eu não sei porque ele está parado ali Eu acho que ele está parado Ele acha que você está sabendo Que o laser está travado nele Não era para ele estar parado ali não Está vendo aqui na tela aqui embaixo? Ah não, ele está parado não Porque a distância aqui parece que está parado Ok, a bomba já desceu Vamos ver se a gente pega ele de novo Não deixa o trem destravar não Alô Está descendo o seu chapéu Não adianta esconder debaixo da árvore Não adianta esconder debaixo da árvore Viu? A mesma configuração Ai, 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 ai Só o DCS Word mesmo Aquele negócio Não adianta você esquemar neurônio Eu tenho dó dos caras que criam campanha Só de ligar isso aqui Eu tenho dó dos caras que criam campanha Olha lá Sem nenhum efeito colateral Como diz o Word Chega por hoje Que eu já estou suando aqui DCS Word AV-8B-C-R Fazendo teste de armamento com alvo em movimento Como vocês podem ter visto aí O AV-8B-C-R Ainda tem que melhorar muita coisa Valeu, fui! Ainda tem que melhorar muita coisa